O maior patrimônio de cada um de nós, eu tenho do lado aqui, um patrimônio de duas pessoas que estão aqui na frente. O meu maior patrimônio é a minha filha Laura, de 11 anos de idade. Todos nós temos o patrimônio dos nossos filhos. O que esse cara de russo, joga muito, o que ele, desde quando assumiu, reserva para as crianças, reserva ideologia de gênero. Eu não quero que a minha filha de 11 anos, aí no prédio da escola, encontre uma manja de 15, fazemos xixi no mesmo banheiro. É, tá aí as falas do presidente Jair Bolsonaro, já vou chamar a Marilis aqui comigo. Marilis, boa tarde para você, sempre bom falar com você, sempre difíceis os assuntos que a gente vai comentar aqui. Ah, a gente está sem som. A gente não, né, Marilis? Acho que precisa... Sem som, desculpa, agora cheguei. Boa tarde, Gabi, boa tarde a todo mundo que está aqui com a gente. Mas é o jeito, né? A gente está aqui para justamente falar o que está acontecendo no cenário da política, ainda mais nessa época de eleição que é tão importante. Essa fala do presidente mostra... Deu para entender, Marilis? O som estava um pouquinho com eco, né? Não sei se quem acompanhou, está acompanhando o vídeo, conseguiu entender exatamente o que o presidente falou. Mas ele disse, eu não quero que a minha filha vá para a escola e tenha um marmanjo fazendo xixi no mesmo banheiro. Quer dizer, é uma fala totalmente transfóbica, né? A gente sabe que esse discurso do Bolsonaro, ele poderia ficar um pouco mais violento diante da performance do presidente nas últimas pesquisas, que não mostram nenhum tipo de reação, ou pelo menos a reação esperada, com todas as coisas que ele tem feito durante a campanha para tentar atrair votos, principalmente de um eleitor que não é dessa militância que já está convertida. Agora, esse discurso que ele faz ali é um discurso para a militância, é um discurso para o eleitor mais radical. Ele volta a trazer elementos que na eleição passada, em 2018, assustaram uma parte do eleitorado. Então, não sei se você, provavelmente as pessoas vão lembrar, o livro que ele levou na sabatina, sabatina não, na entrevista do Jornal Nacional, dizendo que, enfim, as escolas estavam ensinando crianças de seis anos a fazer sexo. Agora ele traz de novo insinuações envolvendo crianças pequenas, coloca a filha dele, inclusive, nessa questão. Mas, para mim, é um ato de desespero. O Bolsonaro não consegue explicar o que ele deveria estar explicando, que são essas compras desses imóveis, pelo menos 51 deles, que foram pagos total ou parcialmente com dinheiro vivo. Sobre isso, eu acho que é interessante ver a reação da militância bolsonarista, que me parece que não entende, ou pelo menos prefere ignorar, o teor como uma reportagem jornalística deve ser. Então, isso tem colado, esse discurso tem colado junto dessa militância. A militância tem aceitado, mas o fato é que o presidente não consegue explicar. Isso virou realmente uma perda no caminho dele. Então, por isso a gente vê ele trazendo um discurso, trazendo questões de ideologia de gênero, tratando um adversário político como um inimigo, chamando o ex-presidente Lula de pinguço e vagabundo. Mas é um discurso que não traz nenhum voto a mais para ele, apenas anima a torcida e movimenta as redes sociais dele, só isso.